Salve, salve rapaziada, o colecionador na área. Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu quarto gamer. Isso mesmo, já faz mais um ano e meio, um ano e meio mais ou menos, que eu gravei um vídeo mostrando toda a minha coleção de acessórios de Mega Drive, consoles da nova geração, né, e tudo aquilo que eu amo, que eu curto, que eu admiro. E foram 22 anos, né, de puro sucesso pra gente chegar onde a gente chegou. Então eu vou mostrar aos pouquinhos, lembrando que cada item que eu mostro aqui hoje nesse quarto tem um vídeo relacionado a eles, a ele no meu canal no YouTube, né, porque eu procuro gravar review de tudo que eu tenho, né. Então, essa daqui é a minha coleção de acessórios de Mega Drive, né, atualmente ela é uma das maiores coleções de acessórios de Mega Drive do mundo. Eu tenho aqui mais de 350 acessórios de Mega Drive, né. Não só aqui nesse lado da parede, né, mas eu tenho mais acessórios de Mega Drive ao longo do quarto, pendurado, lá embaixo na sala e tudo mais. Aqui tem um outro cantinho também que eu vou falar um pouquinho pra vocês. Bom, no meu último vídeo eu deixei, eu falei sobre a minha sala gamer, que é onde eu jogo, né, esse quarto aqui ele é mais, virou estúdio de gravação e virou ponto turístico de admiração minha mesmo, que eu vim aqui mais pra admirar, né, e gravar vídeos também, né. Mas eu vou mostrar aqui primeiro aqui, ó. Aqui é a minha coleção de cartuchos de Mega Drive, tá. Na dúvida, eu não vou detalhar muito um por um não, porque senão o vídeo fica muito longo, né. Mas na dúvida é só pausar os cartuchos que eu tenho, né. E agora eu vou mostrar aqui na parte de cima alguns acessórios raros da minha coleção, né, maleta do Mega Drive, colete, pistola, bazuca, activator, tem muita coisa. E no teto tem uns videogames pendurados, é, tem uns videogames com um CDX ali, ó, Phantom System, Super Nintendo, Playstation, Polystation, né, uns controles, né. Tem muita coisinha legal, muita coisinha diferenciada no rolê, né. São 22 anos colecionando e aí a gente acaba fazendo umas loucuras, né. Colecionador, os videogames que estão no teto, eles funcionam? Os videogames que estão no teto, eles estão quebrados, né, são só as carcaças mesmo, né, as placas já foram aproveitadas em outros rolês, né, ou descartada, ou trocada, né, enfim. Agora, os controles que estão no quarto, né, que estão pendurados no aéreo, todos esses controles, eles funcionam, né, só que eles são controle luzes, né, e tipo, mano, é muito legal, por quê? Você que é novo no canal, peço pra você se inscrever, deixar seu like, porque isso me ajuda demais, porque tem ítens que são muito legais e acabam passando despercebido. Por exemplo, eu acabei de mostrar aqui pra você e você não viu. E olha, eu mostrei duas vezes e você não viu que esse controle tem dois direcionais. É, caramba, é disso que eu tô falando, mano. Por que que esse controle tem dois direcionais? Porque eu tenho problema de verdade, né. E aí a gente vem aqui, ó, só pra você ter uma ideia, eu tenho um disco de Rocking no gelo pra Mega Drive, isso aqui é oficial. Eu tenho dois, eu tenho um lacrado e eu tenho um autografado, mano. Mas é ruim, o cabelo ajuda. Acessórios multiplayer, 4 player, o Imaginar Pro Pad Control do Mega Drive, que é o primeiro controle com tela em LCD, programável, tá imperdível esse vídeo. Eu tenho o controle aqui, ó, do Simpson, do Exterminador do Futuro, do Batman. Mano, controle aeronave do Mega Drive, esse aqui, ó, é esse mesmo aqui, eu tenho dois dele. Mas é ruim, o cabelo ajuda, mano. E aí eu tenho aqui, essa parte, mano, esse aqui é o controle do Mortal Kombat do Mega Drive. Você coloca o cartucho atrás do controle, mano. É muita brisa, mano. Alguns adaptadores, né, alguns controles edições especiais, né, Megadisc, X-Band, né, tem muita coisinha diferenciada do rolê. Às vezes eu vou passando assim, ó, Mega CD, karaokê do Mega Drive, tá o cartão de memória do Mega Drive, né, isso aqui também é oficial, né, e tem até um item escondido aqui, ó, que esse item aqui, ó, ele funciona no 32X, pai. É, esse item aqui de 32X e o mundo não tá preparado pra essa conversa, né. Eu tenho um boné da SEGA oficial. Calma, que eu vou mostrar aqui os consoles modernos que eu tenho, a geração moderna, vou falar um pouquinho da história deles, tá. É, aqui, eu tenho aqui uma caixa pra guardar cartuchos da Genesis, oficial de madeira. É muito raro isso aqui, né, tem aqui umas fontes aqui que ficaram no chão, né, nem tem mais espaço, né, o espaço tá sendo tenso aqui, as fontezinhas, é um adaptadorzinho, o boné oficial da Genesis de 1990, né, aqui alguns outros controles aqui da Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, da Dynacom, né, e aqui eu tenho alguns controles aqui mais modernos, né, os Ever Drives ali, né, eu tenho, mano, acho que uns 12 Ever Drives, se eu não me engano, de Mega Drive, cada um de um modelo, né, tem um vídeo também dos Ever Drives, né, falando qual é o melhor Ever Drive piratinha. Essa daqui é a minha armadura, né, essa aqui eu tenho a armadura divina sagrada do colecionador, que é a armadura de Mega Drive, quando eu vou pra algum evento, eu geralmente utilizo essa armadura, sagrada armadura divina do colecionador. E detalhe, ela tem dois Mega Drive e um 32X nas costas, né. É, vamos, antes de eu falar aqui que tem uns Mega Drive que é bem raro aqui, eu vou falar desse lado, tá, aqui é a nova geração, vamos começar por aqui, ó, Sega CD, Mega Drive novo, da Tectoy, eu tenho duas caixas, né, o Mega Drive 4, os dois modelos, é, aqui é a nova geração. A nova geração, mano, é, muita gente me perguntou se eu vou comprar um Playstation 5, cara, é muito dinheiro num Playstation 5, e eu tô numa pegada mais retrô, sabe, então a geração do Playstation 4 passou e eu não joguei ela, será que eu realmente preciso de um Playstation 5? Sim, preciso, mas acho que não é a hora ainda, porque tá muito caro, né, e se eu tivesse um Playstation 5, atualmente eu ia ter um ou dois jogos, e olha lá, e eu gosto de jogar sempre de galera multiplayer, né. Então vamos lá, mais pra frente, Deus abençoa no canal, a gente pega um Playstation 5. Ali eu tenho ali o, o, como é que fala? Só a label do, do, a, como é que fala? A Luva do Titanfall, Kinect, o Xbox 360, aqui o Xbox clássico, aqui os bongôs de Gamecube, pouca gente conhece isso aqui, mas é muito legal, ali o Gamecube, ali a edição do Mario Kart, e na verdade tá só a caixa vazia, o Gamecube tá lá embaixo, né, aqui uma telinha do Wii, né, o restante do Zin tá aqui, tem outro controle taco de beisebol do Mega Drive, esse aqui eu tenho três, mano, eu tenho esse problema aí. Aí a gente tem aqui, ó, os mais modernos, eu tenho o PS Vita, o PS2, né, o Slim e o Fat, o Fat tá lá embaixo, o Slim tá jogado em algum canto, é, o Playstation 3, né, que eu uso ele, o Playstation 4, que é o videogame que eu mais, eu tiro mais pra lazer mesmo, né, o VR do Playstation 4, tive problema quando eu comprei, os Wii U, que eu sou o segundo console, pra quem não sabe, o segundo console que eu mais gosto, depois do Mega Drive, é o Nintendo Wii U, né, e é meio que um segredinho meu, esse aí, é, poucas pessoas sabem o porquê, mas tá lá, pá, e eu vou mostrar o meu funset do Wii U aqui, que eu tenho aqui, né, aí nós temos aqui o Mario Kart do Wii, o DJ Hiro, que, mano, o mundo, o mundo esqueceu isso aqui, mano, isso aqui é uma perfeição pra brincar com isso aqui, né, os Cassio Lupe, já mostrei, tem review meu e da cadeira, né, Super Nintendo aqui, umas caixinhas réplicas, Super Nintendo, Nintendo 64, o Dreamcast normal, Dreamcast da Hello Kitty, controle do remoto do Super Nintendo, o Turbo Game, esse Turbo Game meu tá quebrado, tá no estádio Nervo, né, o Play Dia, essa caixa do Virtual Boy é réplica, né, mas eu tenho o Virtual Boy, tá lá embaixo, o PC Engine, eu tenho ele completo, né, aqui os acessórios da nova fase da Tectoy, alguns deles, né, eu não consegui comprar todos, mas os poucos que eu tenho estão todos aqui, né, tem review de todos eles no canal, é, mas é ruim, o cabelo ajuda, Master System Evolution, um abraço pro Vizio e o Willian no improviso aí, ó, é, quem mais aqui, ó, o Zeeble, tem o Zeeble na caixa, só que esse meu tá quebrado, é, o Atari Flashback, o celular Tectoy, o Legend's Core, eu fui garoto propaganda desse videogame aqui, é, caramba, põe aí, Legend's Core Tectoy, aí tá lá, eu, o Arlie Santana, a gente gravou aí, mano, mano, cê é louco, temos aqui embaixo, cadê, nesse rolê aqui, temos o Sega Nômade, né, o Nômade agora, ele tá completo, né, tá com telinha modificada, bateria, o Carail 4, né, o Neo Geo CD, né, também tá aqui, top, um abraço pro Enio aí, ó, salve Enio, tamo junto aí, ó, aqui eu tenho um Super Console X, um Neo Geo Mini aí, que eu ganhei de presente do Enio, né, um Arcade Stick, mano, esse aqui é um controle raro de, de Dreamcast, mano, eu acho muito bonito esse controle, aqui, disseram pra mim, que esse aqui é um negocinho do, do Street Fighter, mas eu não sei, é da Tommy, é antigo, se alguém souber, põe informação pra mim, eu tô com um meguinho aqui, aqui é umas caixas de combate, como assim colecionador? Ah, quando eu quero jogar Playstation 1, eu pego essa caixa, que tudo de Play 1 tá aí, cabo, multitap, adaptador, CD, tá tudo aí dentro, então eu não fico abrindo caixa, nem essa caixa, nem outra caixa, eu só vou nessa aqui, pego tudo e vou jogar, né, aqui tá aqui alguns consoles da Prime Arcade, né, tudo bonitinho, tem até uma caixa de um volante de um Play 1, aqui tem um cantinho mais da bagunça, que era uma fruteira que ia jogar fora, eu falei, não, vamos dar pra aproveitar ela, daí colocamos ela aqui, nesse meu quarto game, só tem uma televisãozinha, uma televisãozinha da Tectoy, alô Tectoy, tá aqui ó, e essa daqui, dificilmente eu jogo aqui em cima, né, mas eu uso hoje, em dia eu tô usando mais a trabalho, só que eu usei bastante, né, olha como é que é o aéreo do quarto aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, o aéreo, da hora, show de bola, e agora eu vou mostrar pra vocês, a minha coleção aqui, ali ó, é época de Xbox 360, tudo CDzinho pirata, ali umas VHS, ali umas revistas da Warp Zone, jogos original de Play 3, você vê que piratinha tem um monte, ó, original, só tem Gold of War, pai, confia, e aí a gente tem aqui, Nintendo Switch, Pense Bem, videogame de origem duvidosa, aqui alguns Mega Drives edições especiais, que eu fui pegando ao longo do tempo, ó, um Saturno branco ali, pai, confia, aqui alguns Mega Drive 3, né, show de bola eles, né, aqui é o Mega Drive Feihal, com entrada HDMI, né, um Meguinha clone, outro controle aqui, esse ursinho Puff aqui, esse aqui é da Sega, pai, eu tenho dois, né, por isso que eu tenho, eles são da Sega, né, aqui tem uns joguinhos da Old Game, tem uns Meguinha pirata, e essa daqui é uma edição bem diferenciada no rolê, porque essa daqui é a caixa, né, essa é a caixa, quase lacrada, semi lacrada, né, e essa daqui é a caixa da caixa, né, mano, a caixa da caixa é diferenciada no rolê, né, pai, e aí eles tem mais Meguinha pirata, o Star Drive 2, esse videogame é muito top, né, recomendo vocês assistirem esse vídeo, o meu Star Drive 2, só tem fotos e informações dele na internet por causa de mim, mano, eu não achei nenhum outro fórum com mais informações desse console, mano, é meio difícil, aqui tá mais a Muamba, né, aqui ó, esse aqui é um Mega Drive disquete, esses Mega Drive, tem Mega Disk Interceptor do Mega Drive, tem um jogo de Mega Drive aqui, deixa eu ver se dá pra ler aqui, é Road Rash 1, não sei se vocês conseguem ver, é Road Rash 1, só colocar aqui, ligar o Mega lá, e ser feliz, né, cada Mega Drive que tá aqui é de um modelo, diferente, né, então, é por isso que eu tenho, eu procuro não ter repetidos, né, mas cada um tem um, um tem entrada de pinagem na frente, outro atrás, outro que nem, cabo RF do lado, outros são atrás, né, aqui alguns jogos meus, eu vendi metade dos jogos que eu tinha, né, a gente tá, tá numa crise aí, ainda sobrou alguns, e aos pouquinhos eu vou me desfazendo, né, e esse é um pouquinho do meu quarto gamer, né, alguns posters, aqui tem alguns momentos de conquista, né, aqui ó, um abraço punido da banda Mega Driver, e é o meu desfile lá no Anime Barueri, aqui é o lançamento do livro Mega Drive definitivo da Warp Zone, esse cara aqui ó, ele é o CEO da SEGA, mano, é caramba, o bicho é ruim mesmo, nós estávamos lá, mano, opa, lançamento do Mega Drive 2017, ó, Tissurumi Naoya, esse é o CEO da SEGA, mano, abraço pro Alex Mamed, aí o maior colecionador de videogames do Brasil, ele vem 30 de sete de 2017, alô Mamed, tá me devendo uma visita, pai, confia, e aqui o presidente da Tectoy, o Stefano Arnold, então, é, alguns grandes momentos, na minha vida do colecionismo, lembrando mais uma vez, que eu tenho vários e vários, é, mostrando a minha coleção, ao longo dos anos, tudo que eu consegui, é, as pessoas que eu conheci, os eventos que eu vou, né, e, é, colecionar Mega Drive, é uma das minhas grandes paixões, né, então, se você curte videogame retrô, curte um pouco de videogame atual também, né, ou enfim, só tá aqui pela zoeira, pai, você tá emocionado junto, tá emocionado junto comigo, mano, não dá nada, pai, a gente vive dessa alegria, eu era cobrador de ônibus, e aí, eu abandonei tudo, e vim, é, seguir meu sonho, seguir na minha vida como influenciador, e vai dar certo, Deus tá abençoando, aos pouquinhos a gente chega lá, e, e, mano, só tenho a agradecer a todos os borracha, que tá emocionado junto comigo aí, bom, se você assistiu esse vídeo até o final, põe a palavra-chave, quarto, no comentário, que eu vou deixar um like, um coraçãozinho, desculpa, não ter, é, mostrado todos os índices com maior atenção, senão o vídeo ia ficar muito grande, mas um pouco, é, que vocês viram aqui, é um, é com muito carinho que eu coleciono, e tô muito feliz até onde eu já cheguei, né, então tá aí, ah, só lembrando aqui, ó, lembra aquele cantinho, que eu falei que ia arrumar, tá arrumado pai, tá registrado, palavra, quarto, no comentário, põe aí, na descrição, que, no, no, comentário, que não dá nada pai, veja os últimos vídeos do canal, os cards estão na tela, muito obrigado, e que Deus dê saúde, a todos, Mega Drive, o passado, é agora, hora, agora, agora, tá, agora, agora, Obrigado.